Eu amei os teus olhos, eu amei tua fala, eu amei o teu olhar, Eu amei o seu jeito de me abraçar, você roubou de mim, as coisas mais simples, Eu aprendi a amar, eu aprendi a admirar, e com tudo nessa conduta, Eu aprendi a ser feliz, e junto de ti, eu aprendi que são simples as coisas, São simples as coisas, amor São simples as coisas, são simples as coisas, amor Eu vivi e descobri que sou mais feliz, pois senti que junto de ti, me sinto tão bem assim, Senti o necessário pra saber, que junto a você, quero viver Te amo em muitos momentos que perdi, as contas de quantas vezes te quero aqui, E mesmo com pouco tempo, mais com amor aprendi São simples as coisas, amor 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 São simples as coisas, amor